Olá, galerinha do canal! Tudo bom com vocês? E como é que foi o final de semana de vocês, gente? Meu final de semana foi bom, graças a Deus, né? Bem bagunçado, gente, olha isso! Olha onde tem barbante pelo quarto todo. Bagunça! Bonitinho, né? Pelo menos aqui tá bonitinho, né? Então, já vou começar iniciando aqui, né? No quarto, mostrando as coisas como é que tá pra vocês. Aí vamos dar uma olhadinha ali na cozinha. Olha o Simba, muito sim, senhor. Oi, Simba! Simba! Oh! Olha a cara do gato, preguiça. Muito preguiçoso. Aí, aqui até que não tá tão desorganizado, ó. E a cozinha? Ui, foca, foca, foca. Olha que bagunça que tô, minha cozinha. Mas tá bom. Já levantei hoje, fiz almoço. Fritei um pastelzinho pras crias, pro meu esposo e pro serviço também. Agora é só arrumar a casa. Já fui lá no postinho, já marquei a minha consulta, peguei os meus exames. Só que só dia 4 que eu vou passar no médico, tá, gente? Tem um negócio lá que deu super alterado, mas eu não sei o que significa aquilo. Mas, enfim. Dia 4 a gente descobre. Então, tá dado início aqui ao nosso vlog da nossa rotina de artesã. Ó, tem até a copa aqui, gente. Aí, final de semana, teve festa do rodeio, né? Aí, no sábado, a gente foi lá um pouco, né? Aí, acabei esquecendo de fazer o meu vídeo, gente, do sábado pra vocês. Mas, meu sábado foi praticamente assim, ó. Eu fiz aqueles trabalhos que eu queria fazer, né? Vou mostrar aqui meio por cima pra vocês. Depois eu vou mostrar detalhado. Fiz essa basezinha. Iniciei esse negócio aqui, ó. Que diz eu que tava inventando um tapete. Não sei. Tá aqui ainda. Tá meio embabadada. Por isso que eu tô desanimada com ele. Mas, não sei. Vou tentar fazer ainda. Depois. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Eu fiz uma outra base. Tá lá. Fiz uma outra base, gente. Mas, não sei onde é que tá. Não é essa daqui, não. Ah, é a amarelinha. A base amarelinha tá ali. Ah, a verde. Cadê a verde? Azul, azul. Não sei nem onde é que tá mais, gente. Mas, eu fiz a outra base. Aquela basezinha que tava sobrando de azul. Eu fiz ela, gente. Eu só preciso encontrar ela. Eu não sei onde é que foi que eu coloquei. Mas, deve tá por aqui. Deve tá por aqui. Eu fiz ela com o cru também. Fiz todas as três bases que eu fiz. Iniciei com o cru. Eu fiz essa. Aí, fiz aquela dali. E a outra basezinha em azul. Então, eu vou dar uma organizada aqui. Porque eu preciso gravar o vlog de hoje, né? Da segunda. Pra apresentar no canal de vlogs, né? E, daí, depois eu vou vir organizando. Dobrando a roupa que eu recolhi. Que eu lavei no final de semana. Arrumando as coisas. Eu vou trocar esse lençol aqui. Colocar outro, né? Que já tá na hora. E, é isso aí, ó. Olha só como é que tá. Então, vamos lá, né? No decorrer do dia, eu venho mostrando alguma coisa ou outra pra vocês. Tá bom, gente? Então, espero que o dia de vocês seja abençoado hoje. Então, bora trabalhar. Então, pessoal, agora é 10h59. Já dei uma boa organizada nas coisas aqui, ó. Tirei as coisas da mesa. E, agora, tá faltando passar um pano. Eu preciso escorrer esse óleo. Tá separando. Passar um limpo alumínio aqui. Porque eu andei fazendo fritura esse final de semana. Então, olha só a situação que ficou. Limpar o fogão, né? Tá tudo queimado aqui. Que eu não limpei no final de semana. E a pia, já coloquei a louça pra lavar. Aí, depois, eu vou tá passando pano, limpando. E lavando a louça e guardando aquelas que tá ali. Aí, ó. Joguei as coisas pro chão aqui. Falta varrer. Eu também, aqui, ponhei a roupa pra lavar. Ó, molhei a minha plantinha aqui, ó. Já tá vindo flor, ó. Morreu essa daqui. E já tá vindo outra haste aqui, ó. Com três botões, ó. Bem bonita ela tá. Aí, aqui já tem uma louça cheia. Aqui tem louça limpa pra eu guardar, gente, ó. Aí, ponhei a maca pra lavar. Tirei os tapetes que tava tudo sujo. Aí, separei aqui uns galões. Precisa aqui pra eu levar pra minha sogra. Eu tenho mais um punhado pra eu levar pra ela. Pra ela colocar o sabão líquido que ela faz. Aí, aqui as roupas escuras. Pra mim poder ponhar separado. Aí, aqui no quarto, gente. Olha só como é que tá. A cama eu não arrumei ainda. Mas dobrei toda a roupa. Agora, eu vou ter que... Vou ter que tirar a roupa daqui, ó. Olha só a bagunça que eu fiz, gente. Tirar a roupa daqui. E daqui pra mim tá dobrando e organizando direito. Eu preciso desocupar essas gavetas pra eu tá colocando as roupas íntimas das crianças aqui. Separadinho. Cada um saber onde tá as suas coisas. Porque a gente tá só com esse guarda-roupa, né? Aí, tirei os barbantes que tava aqui, gente. Quartos meninos eu vou mostrar amanhã pra vocês. Aí, eu vou fazer limpeza. Tudo certinho. Vou fazer um cômodo de cada vez pra não ficar muito puxado. Senão, aí eu tenho piripaque de novo. Esse material aqui, tinha essa daqui que tava dentro da caixa. Mas daí, eu tô, tipo assim, precisando, né? Tá fazendo algumas encomendas. Eu vou que eu... Vou tá utilizando algumas cores dali, gente. Aí, tem um troço grudado na minha unha. Aí, eu tirei alguns materiais. Tirei esses aqui também, ó. Esses aqui são peças pra finalizar. Videoaulas que eu preciso gravar de algumas coisas aqui. Aí, no decorrer da semana, eu vou tá intercalando uma coisa com a outra. Aí, dei uma boa organizada nos barbantes aqui. Coloquei os outros aqui, ó. Pra ficar mais organizadinho. Atrás tem mais barbante. Ali tem as peças que eu preciso desmanchar. Aí, aqui tá o cofre das sobrinhas, né? Olha só as minhas sobrinhas. Aqui tá os mesclados, né? Que eu não posso utilizar pra outra coisa. Então, já deixei separado aqui. Que eu preciso tá dando umas organizadas aqui pro próximo vídeo. Aqui, aí peguei essa caixa e coloquei todas as bolinhas de cru do cofre aqui. E aqui tá os coloridos. Aqui tem azul, amarelo, verde, rosa, vermelho, enfim. O banheiro não limpei ainda, né? Tá ali do mesmo jeito. Dobrei as roupas aqui, que eu preciso guardar. Meus tapetes. Aqui. Gente, eu cacei tanto essa escova. Ela tava aqui dentro, ó. Achei panela aqui dentro. Tampa também, gente. Nossa, eu não sei que dia que eu vou terminar de organizar as coisas. Aí, encontrei mais essa basezinha aqui, ó. Vou tá agregando essa basezinha aqui na hashtag mil reais em produção. Mas vou deixar pra tá finalizando, produzindo ela, junto com os parzinhos, né? Que vocês viram que tem bastante basezinhas. Aliás, eu não sei nem onde é que tá aquela caixa com base. Deixa eu ver se é essa daqui. Aqui. Vou pôr aqui. E daí, quando eu vier trabalhando os pares, né? Eu já tenho essa base aqui. Essa base tem um bom tempo que ela tá aqui. Essa aqui é a base do tapete Yasmin. É Yasmin. Da base do tapete Yasmin. Fiz também aqui uma organização da seguinte forma. Essa caixa aqui, ó. Tava com algumas pecinhas. Ai, tem uma pomada e uma cola aqui. E eu comecei a guardar, no caso, as sobras, gente, ó. Sobrinhas aqui, ó. Por quê? Não posso misturar lá, de jeito nenhum, né? Senão já faço cagada com o meu cofre. Aí, eu precisava de um lugar pra guardar as sobrinhas que conforme eu for tirando aqui, ó. Que nem esse daqui, ó. Essa semana, já vou tá usando o que eu preciso usar dele. Aqui, eu não sei se vai ter alguma base dessas aqui que eu vou utilizar, mas enfim. E aqui, ó. Tem bastante sobrinhas, ó. Tá vendo? Aqui tem sobrinhas. Lá tem umas sobrinhas atrás. Nossa, que escuro. Atrás aqui, ó. Tem uns com menos, ó. Deixa eu ver. Ó lá. Tem uns com menos material. Então, o que que eu fiz? Organizei aqui pra tá... Essa caixinha aqui, ó. Pra tá colocando as sobrinhas. E vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, gente, é que eu tô assistindo os vídeos e vou compartilhando pra ver os horários. É pra mim não colocar os horários um em cima do outro. Aí, eu deixo sempre uma horinha de diferença pra dar um tempo pro canal da pessoa ficar lá na comunidade. Então, aqui tá as peças que eu preciso finalizar. Essa aqui é uma encomenda. Que eu preciso fazer um parzinho desse. Essa semana, eu preciso dar início a esse par. E... Vou organizar essas sobrinhas aqui. Essas bases vai ficar aqui. Que eu vou ter que... É... Amanhã eu vou postar um vídeo no canal de vlogs. E... Eu deixei pro pessoal escolher qual que eles querem que eu faça. Qual dessas aqui. E vocês podem tá assistindo o vlog lá. Que não são inscritos lá. E... Escolhendo. Esse tapetinho já tá pronto aqui. É tapete avulso. Vou deixar pra mim apresentar... É... Afinal... Na próxima segunda... Na... Aí, falar pra vocês. Olha só como é a minha... Como é que a minha semana... É... De segunda passada... Pra segunda agora... Foi produtiva. Ó... Apresentei esse par aqui. Da hashtag... Coleção Amor Perfeito. No canal de vlogs, né? No sábado. Olha que lindo. Esse par ficou perfeito, gente. Se vocês não são inscritos no canal de vlogs... Se inscreva lá pra vocês acompanhar. Que lá... É... Eu passo sempre o material que eu tô utilizando. O peso, medida. Tudo certinho pra vocês. E fiz também, né? Que apresentei hoje, nessa segunda-feira... É... O tapete Juliana. Com o square normal. O tapete estilo espiral... É... O tapete espiral estilo Marlene. E fiz essas bases aqui, ó, né? Ó... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Né? Dez... Onze... Doze... E treze... Que aquela... Que ele... Com esse daqui, ó. Olha só, gente. Exclusividade. Só não sei se vai ficar bom, meninas. Não sei se vai ficar bom. Porque olha isso. Parece que ia ficar bom, mas aí parece que agora não vai ficar bom, ó. Parece que tá sobrando pão. Não sei. Mas olha só. Agora tá aparecendo bem real as coreszinhas. Tá bem bonita. E diz eu que tô inventando um modelinho novo aqui. Tá difícil? Mas vamos ver. Tá quase tudo organizado. Agora são onze e seis já, né? Da hora que eu iniciei o vlog aqui. Essa segunda parte com vocês. O que é que eu vou fazer? Eu vou lavar a louça, né? Vou guardar essas roupas aqui. Na verdade, não vou guardar. Vou pôr elas tudo ali, ó. Tudo aqui. Vou guardar aqueles materiais ali. Aqueles tapetes. Vou pôr na minha malinha. Aqui. Olha a minha mala. Olha como é que tá, gente. Cheinha já, ó. Olha que linda. Essa aqui é uma encomenda que eu vou entregar quando a minha cliente vier a passear aqui e ver a filha dela. Ou o final do ano. Quando, se Deus permitir. É claro que eu tô na esperança, né? Que dê certo da gente ir passear lá na casa dos meus cunhados lá em Giparaná, né? Os irmãos do meu esposo, né? Minhas cunhadas e tudo. Os sobrinhos. Tudo pra gente ver o final do ano, né? Se Deus permitir. Aí, aqui tem uma encomenda também, que é pra lá também. Lá pra Giparaná, que é de que eu preciso levar, né? E eu, essa semana, quero ver se eu dou início. Ai, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Gente, esse tapete aqui é o fácil e lucrativo. Seja, eu apresentei ele com um tapete juliano, tá? Mas vocês relevem que a pessoa tava meia mal semana passada. Então, olha aqui, ó. Lindeza que eu preciso fazer. A cliente, gente, é tia da minha cunhada. E a minha cunhada encomendou um jogo de cozinha vermelho com preto. Lindo de morrer. Não, morrer não. Nada de morrer. Esquece isso. E a tia dela viu e falou, eu quero um tapete do Flamengo pra mim. Eu quero um desse. Aí, a minha cunhada falou assim, nada. Minha tia amou meu tapete e quer um igual. É a mesma combinação de cor. Aí, o que que eu fiz? Eu falei pra ela. Cunhada, eu vou fazer uma combinação de vermelho com preto. Um outro modelinho. E mando foto pra você, pra você apresentar pra sua tia. Aí, eu falei pra ela assim. Se sua tia quiser, eu posso estar fazendo uma outra combinação de vermelho com preto. Por exemplo, poderia estar colocando uma voltinha a mais de preto. Finalizando com preto bico. Enfim, né? Tem várias possibilidades. Aí, a tia dela falou. Não, eu quero exatamente como ela mudou. Não precisa mudar nada. Então, aqui tá, né? Eu preciso fazer uma passadeira de 1,60m. Eu preciso estar me organizando porque, né? Os dias voam. Quando vê, dá final de ano. E eu não terminei a encomenda. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui pra não pegar poeira. Porque a hora que eu for iniciar ele, eu pego, né? Eu tenho que fazer os square primeiro. E esses aqui, ó. Vou estar guardando, tá, gente? Eu vou guardar aqui com vocês pra vocês verem. Por que que eu vou guardar essas peças aqui? Eu preciso fazer o arremate desse e desses dois aqui. Que esses aqui não tá feito o arremate. Por quê? Não, esse daqui não. Esse daqui eu vou apanhar em outro lugar. Eu não sei, gente. Eu vou arrumar uma caixa. Não sei o que que eu faço. Ui, tô balançando vocês mais que tudo. Uma caixa porque esse daqui é da minha produção de mil reais. Da minha hashtag. Da minha participação da hashtag produção em mil reais. E o que que acontece? Mil reais em produção. O que 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 acontece? Eu quero deixar separado porque esses aqui eu não vou mostrar, postar. Eu queria falar postar e mostrar tudo ao mesmo tempo. Então, eu fiz mostrar. Então, eu não vou postar, né? Nenhum desses tapetes. Nenhum dos parzinhos que eu for fazendo futuramente. Por quê? Quero atingir a minha produção de mil. E em nome de Jesus, se Deus quiser e Deus vai permitir que eu alcance essa benção. Vou estar fazendo uma produção, uma pronta entrega de mil reais. E somente da hashtag, tá? Gente, vai ter outros trabalhos? Vai. Porque esses aqui já tá, ó. Esse tem um, dois, três, quatro parzinhos prontinho aqui pra apresentar aí. É... Mais pra frente. Aqueles ali eu até que eu tô apresentando. Já vendi... Dois... Dois tapetes. Da hashtag, coleção amor perfeito. E eu que ia aguardar pra apresentar pra vocês aí. Num vlog todos os tapetes. E acabei vendendo. Mas graças a Deus por isso. Então, vou parar aqui, né? Preciso tá organizando um local pra guardar isso daqui. Eu queria participar do cofre do Natal também. Que é uma hashtag que a Ju vem apresentando. Mas ainda não consegui fazer nada pra apresentar. Pra pôr pro cofre do Natal. Então, provavelmente, gente. Meu cofre do Natal vai ser o... Esse daqui. Vai ser o meu reais em produção. Vai ser o meu cofre do Natal. Provavelmente. Porque eu não... Não consegui intercalar ainda. E eu tenho também, gente. Que é agilizar as encomendas. Porque eu tenho aquele tapete. Aquele jogo de cozinha. Do tapete fácil e lucrativo pra fazer. Mais duas peças. Um pequeno e a passadeira de 1,60m. Eu tenho mais um tapetinho desse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o tapete. Espirar o estilo Marlene com a base simples. A cliente quer desse tamanzinho mesmo. Nessa combinação de cor. Tá. Qual é o problema? Ai, eu tenho. Graças a Deus. Aqui, ó. Essa cor aqui é a mesma dessa daqui, né? Essa e essa. E esse daqui eu tenho? Oh, Jesus. Não tenho, gente. Eu vou ter que comprar essa cor aqui, ó. Vou ter que comprar essa cor aqui. O azul marinho eu tenho. Ou o azul royal eu tenho. Então, essa semana eu preciso me organizar pra pôr um início ou do jogo de cozinha, ou o início dessa base, ou o início dos meus suplás. É esse suplá aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem também. Que eu preciso dar início. Nem que seja só nos squarzinhos. Porque ele é feito com squarzinhos. Vamos pegar aqui, ó. Aqui é o meu lugarzinho onde eu ponho os suplás. Aqui. Eu dei o outro de brinde, tá, gente? E ficou esse daqui ainda. Eu preciso arrematar. Porque sempre quando alguém faz uma compra boa, eu dou brinde, né? E esse daqui é o suplá dulce. Tem uma encomenda desse modelinho aqui. Cinco peças. Porém, o outro é feito com a flor branca, né? Aqui, gente. Eu vou utilizar esse daqui, ó. Essa sobra pra tá fazendo. Ou não? Não. Essa sobra não eu vou tá utilizando, gente. Vou utilizar esse daqui, ó. Vou pegar esse, né? Porque tá tampadinho aqui. Porque aquela bolinha, gente, tá suja. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra mim. Porque como é que eu vou vender uma coisa suja? Então, ela quer o... Aí, no caso, do mesmo jeito. Aqui, amarelinho. Aí, essa florzinha de branco. O verdinho pode ser esse aqui mesmo. Ou, deixa eu ver se eu tenho dele. Não tenho dele mais. A gente vai ter seco verde gurenel, que é o único que eu tô tendo. Eu acho que eu tenho verde gramado. Tenho verde gramado? Deixa eu ver se tem suficiente. Não tenho, gente. Não tenho. Vou ter que tá comprando mais um cone de verde. Pra tá produzindo por esses dias. Então. Aí, o cru e o bege. Já comprei o bege ali. Eu já até utilizei, ó. O bege ali. E esse detalhezinho aqui no brilho eu tenho. E finalizar com o cru. Assim que eu fiz a outra peça, né? Que eu fiz com o bege. Então, tenho cinco suplás. Tenho um tapete desse. E uma pastilha de 1,60m do modelo fácil e lucrativo. E uma peça pequena. Então, preciso me organizar pra tá fazendo isso. Ah, e tem as videoaulas pra gravar, né? Porque agora eu voltei a gravar. Já tá tudo organizado. Não posso deixar de trazer as videoaulas no canal de passo a passo pra vocês. Então, já mostrei basicamente aqui as coisas que tá em projeto, né? Agora eu vou pausar o vídeo. Parar o vídeo aqui. Vou terminar de organizar isso aqui. Arrumar minha cama. Trocar esse lençol. Vou dar uma limpada no banheiro, né? Pra ela não ficar fedida aqui no quarto, ó. Tá tão sujo. No final de semana eu não limpei nada, ó. Creme, pela pia. Tá? Só o ó do boragodó. Esse tapetinho eu vou ter que tirar porque já tá todo sujo, né? A tampa do vaso tá limpinha, gente. Ah, que bom, né? Assim fica... É muito bom. Mas o do chão já tá sujo. O outro eu já tinha tirado porque tava sujo. Olha a cor do meu pé, gente. Eu fico esfregando assim, ó. Sujo tudo. Mas, enfim. Então, já tá quase tudo organizado. Falta a limpeza do chão. Terminar de organizar aqui. Lavar a louça e preparar o almoço, né? Que as crianças daqui a pouco tá chegando. E eu tenho que buscar o meu menino mais novo na escola porque ele não... Não sabe vir ainda, né? E eu acho que é um pouco que é a mãe dele que não quer deixar ele vir sozinho. Mas, enfim, gente. Eu posso ir buscar. Então, enquanto eu puder, eu vou tá fazendo isso. Então, eu vou parar aqui porque senão o vídeo vai ficar com a duração de, sei lá, duas horas. E mais tarde eu volto mostrando pra vocês como é que tá as coisas aqui. Tá bom? Até mais tarde. Então, pessoal. Voltei aqui, ó. Tudo organizado. Coloquei um pouco dos crochê ali porque não tá cabendo aqui. Eu tenho que arrumar, ó. Dobrei aqui. Separei as roupas. Aqui também. Tudo arrumadinho. Aí. A gente já almoçou o tanto de roupa que eu ponhei no varal já. Aí eu organizei aqui. Mais roupa pra lavar. Louça lavada. Ué. Onde é que tava isso aqui? Não sei onde é que tava. Mas vamos apanhar aqui na mesa. Perdi ele. Perdi ele não. Esqueci onde é que tava esse... Esse negócio, gente. Mas, enfim, ó. Que lindo. Aí já limpei o fogão. Tudo limpinho. Lavei a louça. Já sujaram minha pia. Tá cheio de mosca aqui. Mas eu vou passar um... Cadê meu pinho? Eu vou passar um pinho aqui, gente. Porque esses bichos não gostam disso. Uh! Eu despejei o trem aqui. Que foi com tudo. Mas... Esse aqui eu vou tá colocando lá na... Lá onde eu guardo os negócios, né? Eu vou tá passando esse pinho aqui, ó. Porque isso aqui ajuda a espantar demais. Esses insetos, velho, nojentos. Os bichos nojentos estão de mosca, né? Aí eu vou passar um pinho aqui. Vou deixar um pouquinho. E depois eu... Faço o pano pra limpar. Ó. Limpei aqui também. Organizei. Passei pano na cozinha. No quarto. Lavei aqui, ó. Dei uma limpada na máquina. Veio as louças. Aí agora... Eu vou... Tirar um tempinho. Agora é... 15h54. Eu vou estar arrematando os crochês que eu tenho pra fazer entrega, né? E depois, né? Depois não. Tá finalizando o vídeo com vocês aqui. Os crochê tá ali de borda daquela caixa, gente, ó. Aí eu vou deixar essas coisas aqui. Tudinho. Eu vou estar encerrando o vídeo com vocês. Crochê mesmo. Hoje não fiz nada. E amanhã, talvez, não vou fazer nada também. A gente vai estar indo na outra cidade. Porque a gente precisa fazer... Seja uma certidão do mapinha da casa aqui pra poder ir na prefeitura. Pra fazer a transferência da casa. Pro nome do meu esposo, né? Mas daí, se eu conseguir gravar alguma coisa pra vocês na estrada, eu gravo pra vocês. Tá bom, gente? Tudo organizado, tudo pronto pra gravar, pra postar, pra tudo, né? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês não são inscritos no canal, curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Eu vou ir ali na minha Arapronópolis e ver se ela tá aberta. Ai, tá aberta. Pra mim mostrar pra vocês, né? Que eu fiquei de mostrar ela pra vocês. A florzinha bem aberta. E eu ainda não plantei. Olha, gente. Já abriu um punhado. E olha que lindinha a flor, gente. Olha aqui. Aqui tá abrindo uma. Deixa eu pôr minha mão pra focar. E a outra aberta, ó. Olha que linda. Hoje eu tenho que jogar água nelas. Essa daqui, ó. Tem mais um caixinho aqui. E eu ainda não arrumei. Final de semana, meu esposo tava muito cansado. Acabou nem saindo pra fora pra fazer nada aqui no quintal. Então, tá aqui, ó. Do mesmo jeito. Olha aqui, gente. Brotando novamente. Preciso pendurar ela em algum lugar. E... Essas daqui não sentiram muito, não. Olha aqui, gente. Broto novo. Aqui tem mais um broto novo. Logo, logo ela vem e acha aqui, ó. Outro broto novo. Aqui do outro lado também tem. Então, é isso aí. Vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Ah, já tá tendo manguinha madura, gente. Olha aqui. Olha isso, gente. Só que essa aqui não tá boa aqui. Os bichos aqui derrubou. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha só. Já tá tendo manguinha madura. Tá isso aí, pessoal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.